TANH, 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 TANH Na pundonga, na bundinha Vamos lá, rapaziada, só porra, valeu, gente Você passava o risco, disse que não me fez Eu vim aqui sonhando, abaixando com você E não olha pra mim, e não caia fora Onde é que a mão, todo o encontro, você lembra Eu vou na vez que a mão, a mãozinha, a boladinha Pra quem é de mim, quem é de mim, quem é de mim E eu não tô sentado, eu não tenho direção Eu sei o que você parece, meu coração Mas se o dia você não sabe, você é caro e quer Eu vou na vez, vou perder você na minha vez Você vai ver o que eu vou nascer Eu vou pegar você e vai, 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 vai Eu vou perder você no dia Eu vou pegar você e vai, 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 vai Vou dar a pinha na bolinha Eu vou pegar você e vai, 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 vai Eu vou perder você no dia Eu vou pegar você e vai, 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 vai Vou dar a pinha na bolinha Eu vou pegar você e vai, 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 vai Se o dia você não sabe, eu vou pegar você e vai, vai, vai Eu vou pegar você e vai, 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 vai Eu vou ganhar você e vai, 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 vai Eu vou pegar você e vai, 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 vai Eu vou pegar você e vai, 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 vai Vou dar a pinha na bolinha Aplausos